Olha só, nesse momento o 39º Batalhão, FTN, o IPM Felipe, lá do povoado Centro dos Patrício, Plantão Veneno, lá na cidade de Bom Lugar. Ele teria agredido o próprio pai. É Plantão Veneno, meus amigos. Está aqui o PM Felipe, aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, tudo isso sendo registrado pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Está aqui, FTN, está sofrido, rapaz, Plantão. E parece que o passarinho viu o sangue derramando, rapaz. Ô meu Deus do céu, fala de boa para o Romarinho, agrediu seu pai. Ô meu primo, fala de boa. O que foi que aconteceu lá, bebê? Fala de boa, fala de boa para o Romarinho. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, rapaz? Foi maribondo, foi? O que foi? O que foi? O que foi? Isso aí é ketchup, é? Está aqui, rapaz. Esse cidadão agrediu o próprio pai. Taca para 10, ele pegou sozinho. E tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes do canal, repórter Romário Alves Bacabal. Está aqui, né, conversar. Enio, fala de boa para o Romarinho, o que foi que esse abençoado fez? Olha, várias pessoas lá do povoado Santão dos Patrinhos começou a ligar para o nosso DP, informando que o Cássio, que disse que é dançarina aí da Bota Cali, estava agredindo o pai. E aí, nessa luta corporal, ele acabou caindo, porque ele estava muito embriagado, né, se for poder observar. Na queda, teve um problema aí na testa dele, que teve que levar para o hospital. Agressão ao próprio pai, né? Isso, um senhor já aí, inclusive, ele estava se reclamando que não é a primeira vez. Inclusive, esse rapaz eu trouxe no ano passado, na briga que ele teve com o irmão dele, o Tassio, né, que é caro de Tassio. O irmão dele foi também em janeiro, se eu não me engano. No mais tardar foi o TVI, né, parece que ele tem uma cota de uma briga por ano, só pode. Tem que sair novamente aí. Já é de costume, a família busca pé. Pois é, né, estou sempre brigando aí. Inclusive, parece que tem uma medida protetiva de um irmão para o outro irmão. Só que essa briga aí, como o irmão não pode chegar perto, o senhor do pai, né, jamais. Tá aqui, obrigado aqui, o grande FTN, no Plantão Veneno, lá na cidade de Bom Lugar. Boletim de ocorrência, já vai ser confeccionado. Aí, meus amigos, povoado Santo Antônio dos Patrícios, no Plantão Veneno, aqui na cidade de Bacabal. E tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes do canal, repórter Romário Alves Bacabal.